How are you? I hope that you are fine, ok? Here is our teacher, Débora. And today we are going to learn about the lesson in CMSP on June 16th, ok? Olá, pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Eu estou bem, ok? Hoje nós vamos aprender sobre aquela atividade que foi postada no aplicativo Centro de Mídias no último dia 16, agora de junho, tá bom? Qual vai ser a estratégia que vocês vão ter que utilizar? Primeiro, prestar atenção, ok? Nós temos várias palavras aqui que são cognatos, né? Cognatos são aquelas palavras que estão em inglês, mas dá para a gente entender porque se parecem com palavras da nossa língua, tá? Então a gente vai usar essa estratégia de leitura, ok? E também vocês vão utilizar já as palavras que vocês conhecem, que vocês já sabem porque ou aprenderam comigo, ou porque buscam conhecimentos em aplicativos de inglês, em jogos, etc. Tá ok? Então eu vou ler primeiro em inglês e na sequência vou ler em português. Tá ok? Let's start. Vamos começar. Aqui tive o 1. Letter A. Have you ever heard the terms vertebrates and vertebrates? Read the text to understand what these terms means. There are two main groups of animals, vertebrates and vertebrates. Vertebrate animals have a backbone or spinal column. For example, humans, birds and snakes. Invertebrate animals do not have backbone or spinal column. For example, insects, worms and slugs. Ok? Então, olha lá pessoal, atividade 1A. Vocês já ouviram os termos vertebrados e invertebrados? Leia o texto para entender o que esses termos significam. Então existem dois grupos principais de animais, os vertebrados e os invertebrados. Ok? Os animais vertebrados têm uma espinha dorsal ou coluna espinhal. Por exemplo, os humanos, que nós temos aqui a imagem representando um esqueleto humano. Olha aqui, espinha dorsal do ser humano. Temos aqui também a imagem de uma cobra, snake. A sua coluna espinhal. E aqui provavelmente um boi ou uma vaca, porque a gente está identificando aqui, né? Parece um chifre, né? Então deve ser um boi ou uma vaca. Então esses são animais vertebrados, tá? Então que possuem espinha dorsal ou coluna espinhal, tá? Logo aqui embaixo eu li para vocês sobre os animais invertebrados, que não têm essa espinha dorsal ou a coluna espinhal. Que são os insetos, né? Os vermes ou as lesmas, tá bom? Então eles colocaram aqui, ó, uma butterfly. Vocês sabem muito bem o que significa butterfly, a borboleta. E colocaram outros animais também que são considerados invertebrados, tá? Vamos dar sequência. A letra B, que está na página 36, tá? Esse caderno do aluno aqui, pessoal, que a gente está fazendo, é o volume 2, parte 1, tá ok? Então começou lá a atividade na página 35 e nós já estamos aqui na 36. Estou retomando para vocês entenderem, tá ok? Então na letra B, nós temos aqui, ó, uma tabela com a classificação dos animais. Vou ler em inglês, depois eu explico melhor. Letter B. Então, olha lá, pessoal, você conhece os animais abaixo? Eles são vertebrados, né? São todos vertebrados. E existem cinco classes deles. Mamíferos, pássaros, peixes, répteis, anfíbios. Então são essas cinco classes, tá? A classificação dos animais vertebrados. O que vocês têm que fazer? Escrever o nome dos animais de acordo com as figuras e classificá-los. Então aqui embaixo nós temos um quadro com os nomes dos animais que estão presentes aqui nessa imagem. Então vocês vão ter que colocá-los, organizá-los aqui na classificação correta de cada um. Ok? Então, ó, vamos aprender a pronúncia de cada um desses animais? Então, é só classificar. Tudo bem? Vamos dar sequência. Letters C. Now complete the visual organizer with the names of animals considering each classification. Então agora, na letra C, vocês vão completar o organizador visual com os nomes dos animais, considerando cada classificação. Então, os animais da atividade anterior, que forem vertebrates, vertebrados, vocês vão escrever o nominho deles aqui. Os animais forem invertebrates, invertebrados, vocês vão escrever o nome deles aqui. Tá ok? Então, aqui escreve os nomes dos animais vertebrados e aqui em invertebrados. Facinho, né? Muito fácil. Letter D. Make sentences using what you learned in the previous activities. Follow the example. The fish is a vertebrate animal. The slug is an invertebrate animal. Então, faça frases, formule frases usando o que você aprendeu na atividade anterior. Cinco exemplos. Então, nós temos dois exemplos. O peixe é um animal vertebrado. E a lesma é um animal invertebrado. Então, vocês vão ter que escolher cinco animais, tá? Que estão lá naquela última atividade. E formular frases sobre eles, tá? Segundo a sua classificação, se for vertebrado ou invertebrado. Lembrando sempre que a gente vai começar essa frase com o artigo definido da, significa o, a, os ou as. Aqui no caso a gente tá trabalhando só com singular, então o ou a. Anota o nome do animal que vocês escolheram. Aqui é o verbo to be que nós já vimos. Uma das formas do verbo to be. Is, significa é. Aqui nós temos o artigo indefinido. Um ou uma. Os dois significam um ou uma. Na próxima aula a gente vai tá aprendendo sobre como usar esses artigos indefinidos. E aí completa a frase. Se é vertebrado ou invertebrado. Tudo bem? Tá? Então, escolhe cinco animaizinhos e formula a frase. De acordo com a classificação. Se é vertebrado ou invertebrado. Segue a mesma estrutura. Tá ok? Na atividade dois, nós temos um texto aqui, né? Que fala sobre dois animaizinhos. Vocês conseguem identificar esses animais pela imagem? Que animalzinho é esse, ó? E esse? Então tem dois pequenos textos falando algo sobre eles. Eu quero que vocês tentem fazer uma leitura sobre esses dois textos e compreendam algo sobre eles. Tá? Na atividade tá assim, ó. Activity to letter A. Read the text. Pay attention to the underlined words and expressions. Also circle the words you don't know. Então, leia os textos prestando atenção a essas palavras que estão grifadas. Tá? Estão vendo as palavras grifadas? E expressões também. Depois vocês vão circular as palavras que vocês não conhecem. Então vocês vão prestar atenção nas palavras grifadas e vão circular as palavras que vocês não conhecem. Não se preocupem se aparecerem várias palavras que vocês não conhecem. Porque nós vamos, à medida dos estudos aqui, das aulas, vocês vão conhecendo mais, vocês vão buscando informações no dicionário, quem não tem dicionário no tradutor e vai ficar conhecendo mais e mais palavras. Tá ok? Então, esse texto vai falar sobre o João de Barro. Esse daqui vai falar sobre quem? A tartaruga. Tá? Então, nós temos aqui este e este texto. Ok? Então, olha lá. João de Barro's house is built by the male and the female birds. They make several trips looking for wet clay and straw. Their favorite places to build. Their nests are tree branches. They take two weeks to build them. The bird's nest is full of feathers, but fur and moss for the female to lay her eggs. Ok? Então, eu quero que vocês tentem compreender. Eu não vou traduzir esse texto, porque na próxima aula do Centro de Mídias, eles vão retomar a atividade a partir daqui. Vocês só vão tentar entender para ficar mais fácil. The turtle's shell serves as protection against predators. When the turtle has to protect itself from an animal, it puts its head and leans into the shell. Ok? Então, só prestem atenção na pronúncia. Então, também atenção nessas palavras grifadas. Circulem as palavras que vocês não conhecem, que numa próxima aula, nós vamos retomar também a partir daqui. Tanto no Centro de Mídias, quanto na nossa aula mesmo. Ok? Letter B. Search in a dictionary or on the internet the meaning of the words you circle in activity 2A and register them on your notebook. Então, pesquise no dicionário, na internet, o significado das palavras que você circulou, que você não achou, tá? Que você não conhecia. E registre no caderno. Então, ou você pode registrar na própria apostila, tá? Em algum cantinho aí, que tá em branco, tá bom? Ou no caderno. Letter C. Então, essa letra C aqui, já vai entrar numa matéria nova, tá? Que são os pronomes possessivos, adjetivos e o caso genitivo. Então, agora nós não vamos entrar nessa matéria, tá? Nós vamos esperar mais uma aula pra poder entrar nessa matéria nova. Tá ok? Então, na verdade, vocês farão até a letra B da atividade 2, tá? Então, fiquem bem, se cuidem, tá? Fiquem em casa e em breve a gente vai retornar, se Deus quiser. Kisses, ok? Bye bye. See you. Stay home and take care. Bye.